Um dos capítulos mais enigmáticos e metafísicos da obra do declínio do ocidente de Spengler é o concernente à alma mágica, no qual o autor se debruça sobre os principais aspectos da cultura alta que mesclou tantas religiões que reputamos hoje como muito diferentes entre si, mas que Spengler identificou como integrantes de um só organismo cultural, a cultura mágica. Cultura essa existente e viva até os dias de hoje. Antes de adentrarmos em qualquer visão dessa cultura, é necessário que nos familiarizemos com o conceito de nação em Spengler, o qual tem terminologia própria, significando os povos que detenham o estilo de uma determinada cultura, sendo ela entretanto fundada sob uma ideia e representada sempre por uma minoria. A respeito da nação de estilo mágico, Spengler proclamou, abre aspas, uma nação de estilo mágico é a comunidade dos fiéis, a união de todos que conheçam o caminho certo rumo à salvação e sintam-se ligados pelo idjma dessa fé. A uma nação antiga pertencem os que possuem os direitos de cidadania. De uma nação mágica fazem parte os que se tenham submetido a um ato sacramental, tal como a circuncisão entre os judeus ou uma determinada espécie de batismo entre os mandeus e os cristãos. O que para um povo antigo representa o cidadão de uma cívitas estrangeira é o infiel para um povo mágico. A nação mágica coincide perfeitamente com o conceito de igreja. A nação antiga está ligada, intimamente, a uma cidade e a ocidental a uma paisagem, ao passo que a árabe não conhece nem pátria nem língua materna. A expressão do seu sentimento cósmico é, exclusivamente, a escrita, e cada nação, ao nascer, desenvolve a sua própria. Mas, justamente por isso, o sentimento nacional de caráter mágico, na acepção mais pura da palavra, é tão profundo e tão sólido que produz uma sensação misteriosa, sinistra, em nós, os homens faustianos, que nele e em vão procuramos a ideia de solo pátrio. Fecha aspas. Conforme foi dito no vídeo a respeito do cristianismo na obra de Spengler, a cultura mágica desconhece o conceito de pátria e de fronteiras terrenas, bastando que a confissão de sua doutrina, a qual transcende o mero culto formalizado e local, aconteça nos moldes do que foi dito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Da mesma forma que o símbolo primordial da cultura faustiana é o espaço ilimitado, e o da cultura apolínea é o ponto encerrado e imutável, o símbolo primordial da cultura mágica é o da caverna cósmica. Spengler dá esse nome para tal símbolo, porque tudo que se desdobra nessa cultura é como se estivesse dentro de uma caverna, um dos poucos lugares onde é oferecido relento na paisagem desértica dessa cultura. Dentro de uma caverna, há o necessário dualismo entre a escuridão e os feixes de luz que nela adentram, os quais podem ser percebidos de mil formas diferentes, mas que são essencialmente o mesmo caractere dessa cultura, o conflito entre o bem e o mal, alma e espírito, Deus e Satanás, o qual é onipresente em toda a cultura mágica. Em paralelo com a busca pelo movimento perpétuo performada pelo homem faustiano, A atitude principal a permear toda a atmosfera mágica é a de submissão a Deus, pois para o homem mágico, Deus é uma realidade maior, superior que se imprime no homem, da mesma forma que a luz adentra de fora para dentro na caverna. A submissão a Deus é a narrativa onipresente comum às religiões mágicas e, de forma mais acentuada, nas religiões abrahâmicas. O pecado original ocorre quando Adão desobedece a Deus, quebrando a aliança com ele, a qual é constantemente renovada por meio de Noé, o qual constrói a arca, de Abraão, o qual teve a diligência de sacrificar seu próprio filho, e de Jesus Cristo, o qual sacrificou a si mesmo pela humanidade. Dois exemplos duais para essa mesma narrativa são representadas nas histórias de Jonas, o qual tenta fugir de sua missão profética em sua desobediência a Deus, mas é devorado e cuspido por um peixe justamente na cidade onde deveria pregar, e de Jó, o qual persevera na sua fé em Deus, apesar de ter toda a sua vida e saúde reviradas pelo diabo, demonstrando a submissão total a Deus. Situada no Oriente Médio ou próximo, nenhuma outra cultura teve um impacto religioso tão substancial como a cultura mágica, a qual englobou tanto o judaísmo, o zoroastrismo, as religiões dos caldeus e mandeus, o cristianismo e o islã. Religião é, para Spengler, a consciência vigilante de um ser vivo nos momentos em que ele vence, domina, nega e mesmo aniquila a existência, enquanto a fé seria a superação religiosa do pavor por meio da intelecção, pela qual começa virtualmente a vida espiritual humana. Nessa cultura, o sagrado se manifesta nas formas de leis sagradas, em textos sacros codificados revelados ao homem, diferente da forma mitológica presente nas outras religiões. Textos esses são como o Torá, os Dez Mandamentos, o Evangelho de Jesus e o Alcorão. Historicamente, a cultura mágica nasce na mesma paisagem onde havia a cultura alta mesopotâmica, uma das mais antigas, sendo representada no início pelas tribos medo-persas. Uma nova concepção da relação do homem para com Deus surge justamente no primeiro desabrochar dessa cultura, dando mais centralidade a uma única divindade, como viria a ocorrer nas diversas religiões, sejam elas adoradoras de Ahura Mazda, de Baal ou de Javé. A linha do tempo das concepções religiosas mágicas basicamente é a visão profética por volta do ano 700 a.C., que tem, por exemplo, as religiões persa, caldeia e judaica, em 300 a.C. começam a surgir as noções apocalípticas, com a inauguração de conceitos como juízo final, paraíso, inferno e redenção, para no fim chegar, já nos tempos de Júlio César, nas religiões salvíficas, com a principal sendo o cristianismo. A cultura mágica, segundo Spendler, foi a única cultura alta que teve contato com quase todas as demais, excetuando-se talvez apenas as americanas, tanto no espaço quanto no tempo. Mas, apesar disso, sofreu uma considerável pseudomorfose da cultura apolínea, com a conquista da Pérsia e do Oriente Próximo por Alexandre o Grande. O conceito de pseudomorfose em Spendler nada mais é quando uma cultura mais velha, geralmente no estado de civilização, avança sobre uma cultura mais jovem, ainda em estado de cultura, e imprime nesse jovem organismo as suas formas, passando este a desenvolver seus signos em tais termos, e a também não alcançar a plenitude da sua consciência própria. Como visto no vídeo sobre cristianismo, a cultura apolínea começou a definir de forma inversamente proporcional com o desenvolvimento da cultura mágica, o que causou um sincretismo reflexo entre as duas. Assim, com essa pseudomorfose, cidades mágicas em que floresceu a astronomia, a filosofia, a química e a medicina, como por exemplo Cetese Fonte, Edessen de Zibis, performaram tais saberes sob as formas apolíneas da filosofia grega e da jurisprudência romana, apesar de deterem em si alma mágica, iniciando a ciência dessa cultura, evento esse o qual geralmente é interpretado como o último suspiro do saber do mundo antigo. A ciência árabe viria a gerar, portanto, a alquimia, contendo esta os importantes símbolos da transmutação e da pedra filosofal, a álgebra, e deu contribuições significativas para a astrologia. O desdobramento da arquitetura mágica, sempre imbuída de um senso cavernal, durante a pseudomorfose, legou a estrutura da Basílica I, já com a alvorada islâmica, a mesquita, vista por Spengler como quadrados delimitados, e o arabesco, exercendo esse grande influência sobre a arquitetura ocidental. Com a morte da cultura alta apolínea pelas mãos dos povos da pré-cultura faustiana, seus restos se encontraram presentes mesclados com a cultura mágica na forma do Império Bizantino, os quais seriam por fim absorvidos pela forma civilizada nessa cultura em 1493, com o islã. Fazendo o paralelo com os filhos de Abraão, Isaac, ancestral dos judeus, Ismael, ancestral dos árabes, não é à toa que Spengler nomeia a fase de cultura dos mágicos como aramaica e a fase de civilização como árabe, pois o islã seria aquilo que traria uma unidade, ainda que tardia, necessária a essa cultura que se desenrolou sempre em uma miríade de concepções diferentes. Anteriormente ao surgimento de Maomé, o autor identifica uma época cavalheiresca comparável à medieval no Ocidente nos séculos imediatamente anteriores ao advento do islã na Península Arábica. Em suas próprias palavras, abre aspas, A margem da pseudomorfose evidenciam-se todas as formas de uma genuína época cavaleirosa no Império Sassânida, em Haorém, na Arábia Meridional. Um rei de Sabá, Shamir Juharish, vive na lenda árabe, graças às suas façanhas heróicas semelhantes às de Rolando e do rei Arthur. Segundo a tradição lendária, suas andanças levaram-no da Persa até a China. Em Sabá, reinavam os Randânidas, posteriormente cristianizados. Atrás deles, encontrava-se o Império de Achum, cristão, ligado por uma aliança a Roma e que, por volta de 300 d.C., estendia-se desde o Niro Branco até as costas da Somália e ao Golfo Pérsico. Em 525, derrubou os Rimaretas judeus. No ano de 542, realizou-se em Marebe um congresso de príncipes, no qual Bizâncio e a Pérsia estavam representadas por embaixadores. No Império Sassânida, dominava a classe cavaleirosa dos Dincanes, e a esplêndida corte imperial desses Hohenstaufen orientais tornou-se, sob todos os aspectos, um modelo para a corte bizantina depois de Diocleciano. Na Arábia Sedentrional, desenvolveu-se nas cortes dos Garçânidas e dos Láquimidas uma autêntica poesia trovadoresca e amorosa. Nos tempos dos padres da igreja, os poetas cavaleiros combatiam em torneios de palavras, lanças e espadas. Fecha aspas. A figura de Maomé, que é ao mesmo tempo um profeta e um líder militar, é comparada por Spengler a figuras de fervor religioso como Pitágoras e Oliver Cromwell, os quais, segundo ele, também foram empregadores de genuínas guerras santas. Maomé, para além disso, é um fundador de um império, pois inaugura a fase de um imperialismo deveras pragmático e judicializado, assim como o romano, característico da fase de civilização de uma cultura alta. Os sacerdotes no Islã também são juristas, assim como o Alcorão é um livro recheado de leis. Uma das premissas do Islã é que esta é a religião original do pai Abraão, sendo ao mesmo tempo a continuação, a culminação e a resolução das demais religiões abrahâmicas que vieram antes dela, reclamando um certo lugar de liderança perante as outras. Nas palavras do próprio historiador, abre aspas, O Islã não é uma religião do deserto, assim como o credo de Zwingli não tem sua raiz nos altos da serra. Deve-se, ao puro acaso, à circunstância de que o movimento puritano, para o qual o mundo mágico acabava de amadurecer, tenha partido de um homem de Meca, e não de um monofisista ou de um judeu. O Islã é uma religião nova, quase só no sentido em que é novo o luteranismo. Na realidade, não passa de uma continuação das grandes religiões primitivas. Ao contrário do que se costuma crer, a sua propagação não significa uma migração de povos a saírem da Península Árabe, mas uma torrente impetuosa de fiéis entusiastas a arrastar consigo, qual uma avalanche, cristãos, judeus e masdeístas, os quais em seguida encabeçam o movimento como fanáticos muçulmanos. A alma da cultura mágica encontrou finalmente no Islã a sua autêntica expressão. Desse modo, essa cultura chegou a ser verdadeiramente árabe, e redimiu-se em definitivo da pseudomorfose. E ainda continua, foi esse o gesto de uma alma que sentia que não se podia se dar ao luxo de perder seu tempo, e que notava, angustiada, os primeiros sinais da velhice, antes de ter gozado a sua juventude. Não existe nada que se possa comparar com essa emancipação da humanidade mágica. Em 634 a Síria conquistada, ou melhor, redimida. Em 635 cai Damasco e em 637 Setezifonte. Em 641 o Islã chega à Índia e ao Egito. Em 647 a Cartago. Em 676 a Samarcanda. Em 710 a Espanha. Em 732 os árabes acham-se às portas de Paris. Assim se condensa no ímpeto de uns poucos anos todo o caudal de paixões acumuladas, de criações atrasadas e de façânias reprimidas, com as quais outras culturas, em vagarosa ascensão, haviam enchido a história de séculos inteiros. Fecha aspas. A etimologia da palavra Islã significa literalmente submissão a Deus, com a festa mais importante do seio dessa religião, sendo Eid al-Ada, a qual comemora a obediência de Abraão a Deus a sacrificar Isaac. O Islã, sendo ele a definição própria da civilização da cultura mágica, não deixa de ser a sua própria forma de nação, uma igreja com forte noção de uma projeção do imaterial no material. O califado islâmico, diferentemente do impulso socialista faustiano, o qual foi tratado no vídeo do socialismo prussiano, não é a extensão infinita de um império universal, mas sim uma forma política de uma igreja mágica a qual não conhece fronteiras terrestres. É uma religião tornada em império. É com a infusão do sangue turco no Islã, um povo de nômades da estepe que passaria a liderar o califado, que tombaria Constantinopla e se veria finda para sempre o último resquício, malgrado petrificado, da cultura apolínea, da mesma forma que o Islã, a englobar toda a cultura mágica, enfrentaria a jovem cultura faustiana em Poitiers e nas Cruzadas. Como bem sabemos, a cultura mágica permanece viva até os dias de hoje mediante o Islã, confirmando as palavras de Spengler de que a cultura mágica continua a interagir, seja em tempo ou em espaço, com a grande maioria das culturas altas do globo. Amém. 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 Amém.